Música Fala gente boa, bem vindo ao canal do Casal Nascimento Eu sou o Júlio E eu sou a Ana E no vídeo de hoje vocês pediram muito pra me provar McDonald's vs Burger King Então eu estou aqui pra você que gosta de mussarela Falar pra você quem fez o melhor lanche com mussarela Vamos pro vídeo Vamos abrir aqui pra ver como que eles vieram Se eles estão bonitos né Dá uma tristeza quando a gente vai em fast food e o lanche vem todo feio O molho aqui parece que está no capricho hein Júlio Tem bastante E aquela carne bem grandona, olha que lindo Nossa O Burger King ele já veio bem super montado Olha isso aqui, o lanche Mas tipo, a carne está toda pra fora Só pra fora mesmo Vamos arrumar Olha esse queijo Vamos deixar arrumadinho agora Um em cima do outro, em cima do outro E ficou bonito Pessoal, fui pegar uma base Porque a nossa mesa de vidro estava sujando muito Você pode ver aí, em alguns desafios Eu fico sempre tentando arrumar Deixar mais arrumadinho Porque eu não gosto muito de coisa bagunçada Só um pouco Então eu estou aqui pra fazer um vídeo que vocês pediram Big Mac vs Burger King Já aproveita, já deixa um like aqui Se você gosta desse tipo de vídeo também já se inscreve no nosso canal Se você gosta de degustação com muita fome Você vai encontrar aqui Então já se inscreve no canal Hoje a gente tem aqui Big Taste Turbo Queijo Que foi lançado há seis meses pelo McDonald's Mas eu nunca provei Eu vou ler pra vocês o que vem nele Porque tem bastante coisa aqui nesse lanche Muito queijo Vamos ver Ele tem Hambúrguer 100% de carne burgu Hambúrguer 100% de carne bovina Burguina Espero que sim Duas deliciosas fatias de queijo emmental Duas fatias de queijo cheddar Tomate, alface crocante Hum, será que isso aqui vai estar crocante? Cebola, com esse monte de molho O alface vai estar crocante? Sem chance Difícil Cebola Muito molho taste É, o molho eu vi que veio bastante mesmo Eu até falei pro Julio na hora que foi abrir Que ele tava escorrendo Então o molho veio bastante Já deu pra sentir E eu é o culpado de estar sujando a mesa É E saboroso creme de mussarela Creme de mussarela Nunca tinha ouvido falar em creme de mussarela Vamos ver O lanche sozinho é R$30,90 Que eu particularmente acho um absurdo Você pagar um lanche sozinho R$30,90 Sendo que no combo Ele sai por R$32,90 Nunca compensa você comprar um lanche sozinho Não é R$35,00? No Mac é R$32,00? Não, no Mac é R$32,00 É Nossa Mussarela Que é o mussarela empanado Que é lançamento agora desses últimos dias Vamos ver se ele é gostoso Então aqui o que ele vem no lanche Explosão de queijo e muita crocância Tipo esse muita crocância eu acredito que seja por conta do bacon Mas eu já vi ali que o bacon faltou Eu peguei o 2.0 dele Então vem duas carnes Mas eu acho que tipo as duas carnes aqui dá Mais ou menos a uma carne desse aqui Porque essa carne aqui ela é bem altinha Queijo derretido, bacon e a mussarela empanada E já no Burger King O lanche sozinho ele sai por R$29,90 Praticamente o preço do Mac Tipo é R$1,00 mais caro o Mac Só que aqui o combo ele sai um pouquinho mais caro Ele sai por R$34,90 Então você paga R$4,00 a mais Pra comprar o combo O que também acaba compensando né gente E uma coisa que eu gosto no Burger King Que não tem no McDonald's É que lá no McDonald's a gente só pode escolher com um acompanhamento Batata ou Nuggets né Nuggets eu acho que nem é acompanhamento né É a parte né É a parte No Burger King eu acho muito legal Porque eles tem a opção de ônion E a gente adora ônion Então tipo é muito bom você ter essa opção de não pegar batata Mas aí eu acho que eles se confundiram E mandaram um pouquinho de batata junto E eu agradeço Comparando as batatas mais ou menos A gente fez um vídeo do Deliver Que você pode ver aqui no card Depois que acabar esse vídeo E aí lá a gente comprou batata de Nossa tinha o que? Tinha Burger King Tinha McDonald's Você lembra? Ragaço Habibs E lá a gente aproveitou pra falar qual das batatas é a mais gostosa A gente mais gostou de qual? Lembrando que isso aqui é a minha opinião Gente E que eu gosto de comer né Então eu acho que tá valendo Quantas calorias tem aqui? Meu filho ele é mais pesado que o outro Aqui tem 1140 calorias Ou seja meus amigos Eu faço jejum E normalmente Por conta dos desafios Eu acabo comendo nas minhas refeições 1000, 1200 calorias ali no dia Se eu fosse comer o lanche Eu teria que comer um lanche só E isso já seria equivalente a todas as minhas calorias Dois dias Sem contar que aqui eu não teria atingido nada De fibra, proteína Tipo Só gordura e carbo né Mas são as calorias em déficit calórico né É em déficit calórico Gente a batatinha do Mac Eu acho que a gente é hobby Eu particularmente gosto da batata do Mac É porque não adianta também a gente querer ir em fast food E querer achar Uma batata com uma qualidade de uma hamburgueria artesanal né gente Isso a gente não vai conseguir encontrar Mas eu particularmente acho as batatinhas gostosinhas Já a batata do Burger King eu não sou tão fã Então aqui a gente tem Coca E Pepsi Qual que é a sua favorita? Coca ou Pepsi? Você sabe qual que é a sua favorita? Ah é Coca né Pepsi é meio estranho E qual que é a sua? A minha favorita eu não sei Eu acho que é Coca também Porque tipo a gente nunca compra Pepsi na verdade A gente só pega Pepsi quando a gente vai no Burger King Ah O ônibus deles Eu acho bom também Amo comer o lanche Que é o que a gente tá esperando no Brasil Então vamos começar nesse aqui Que é o Mag Stark do Burger King Mussarela empanada Vamos ver Júlio Eu jurava que a mussarela ia derreter na boca Tipo ia puxar na boca assim Vamos comer ela separada Porque no lanche O gosto da carne Ele é bem marcante né A carne do BK Então A gente acaba sentindo só o gosto de carne Não senti o gosto do queijo Vou comer ele sozinho só pra gente saber É bom isso aqui Lembra muito o pastel de feira de queijo Se você comer sozinho Muito bom Mas no lanche Ele acabou que Tem que ser o dobro disso É teria que ser uma mussarela Tipo teria que ser Duas mussarelas Quatro mussarelas Eu acho que o 2.0 3.0 4.0 Tinha que ser de mussarela E não de carne Sabe Pra ficar uma coisa bem Mussareludo Bem gostoso Lembrando que mussarela é com cedilha A gente aprendeu Com a Com o Burger King Com a promoção do Burger King Que tem uma placa enorme Com S Com S Com S e cedilha Com z cedilha Porque a gente sempre escreveu com dois S Conta aí Você também escrevia mussarela com dois S? Tá gostando da sua função de câmera hoje? Opa É nóis Pra ver a Aninha comendo Aninha gente Ele só me chama de Aninha por causa de vocês Aí ó Atrás da atleta me chama de Aninha Porque ninguém me chama de Aninha Vai vamos lá Caramba Esse aqui tá tão bom Que eu acho que vou ter que dar outra mordida Ó A mussarela Ela tá aqui ó Dá pra ver esse queijinho branco aqui ó Não sei se dá Dá pra ver Aqui atrás Nossa Olha a quantidade de molho que vem Mas é bem pouquinho A água dá pra ver bastante Esse branco É a mussarela É o creme de mussarela Gente Esse creme de mussarela É fantástico E assim Eu tô achando que ele veio caprichado Deixa eu dar mais uma mordida nesse Pra gente ver Que essa mussarela aqui também tá bem gostosa A carne do verde aqui também tá bem boa Acho que eu vou ter que comer os dois lanches inteiros Pra poder decidir O que que vocês acham? Olha que lanche lindo Merece o que? Mordidão Parece muito que eu tô comendo um pastel de queijo dentro do lanche de carne Que estranho Esse lanche aqui também tá bem bonitão né E esse molho aqui ó Caindo do lado Merece mordidão hein Júlio Vamos lá Peps ou coca Eu prefiro a coca E a peps aqui ela tá com bastante gosto de água Tá, porque aqui estraga a peps também né É, eu acho que eles colocaram muito gelo Sabe Aí o gelo já desmontou Já desmanchou né Já virou água E aí misturou com a peps Coitada Coitada da peps Vamos continuar comendo pra gente descobrir Vai A saladinha aqui também faz todo um diferencial A carne tem um sabor bem forte E acaba sobressaindo da mussarela E aqui o molho do taste também é muito saboroso né Então assim, o creme de mussarela Quando eu dei a primeira mordida Ela veio bastante na boca Então veio aquele sabor bem bom E qual faz o melhor lanche com mussarela hein Que difícil gente E você, já provou algum desses dois lanches? Comenta aqui pra gente saber Qual que foi o seu favorito E aí Júlio, você gosta mais do que? McDonald's ou Burger King? Ah, depende né Às vezes você enjoa de McDonald's vai Burger King Às vezes você enjoa de Burger King vai McDonald's Eu tento confessar uma coisa pra vocês Quando a gente provou a primeira vez Burger King Eu falei Nossa, eu amo Burger King Eu sou louca por Burger King Burger King é muito melhor que McDonald's Só que toda vez que a gente saía pra comer lanche Eu falava pro Júlio que eu queria ir no McDonald's E aí gente, aqui então eu tô pra falar pra vocês Quem faz o melhor Burger King ou McDonald's Mas eu acho que se a gente comesse aqui ó Assim ó Júlio, todo mundo junto Fica todo mundo feliz Burger King e McDonald's feliz Casal nascimento feliz Só morde então Tá, vamos ver, vai Eu acho que não cabe na minha boca isso aqui não Tem que conseguir Vamos tentar Esmaga Vamos ver quem vai sobressair Nessa briga Sei lá A salada sobressair Tem tanta salada assim? Tem bastante salada, viu Salada no capricho Então chegou a hora Deixei uma mordidinha de cada aqui ó Pra falar pra vocês qual que eu mais gostei Vamos lá Eu acho que a proposta do Burger King Foi muito ousada e foi bem legal Uma mussarela empanada, tal, tal, tal Apesar que o McDonald's já fez isso Com queijo coalho No hambúrguer de picanha O ano passado, se eu não me engano Vou colocar aqui na tela O hambúrguer de picanha com queijo coalho Porém Eu achei que vem pouca mussarela Então o gosto da carne Continua sendo muito mais forte E você quase não sente a mussarela Você sente realmente Quando come sozinho E é aquilo que eu falei Parece que tá comendo um pastel de queijo Quando se come ela sozinha Já o do McDonald's Gente, eu achei ele perfeito Porque a carne do Big Taste Não é a mesma carne do Big Mac Então é aquela carne mais grossinha Ela é um pouquinho mais suave Tem bastante salada também Que dá uma hornada ali no lanche E o molho veio caindo Veio um molho caprichado Então hoje pra mim quem ganhou Foi o Burger King Que burro Então hoje pra mim quem ganhou Foi o McDonald's Eu vou terminar de comer aqui minhas coisas Tem muita coisa aqui Eu sei que vocês vão criticar a batata Gente Porque ela é borrachuda Ela é borrachuda Mas eu gosto Tipo, não é Nossa, eu gosto A melhor batata do mundo Não Mas é Eu acho que a gente Na verdade Tem o paladar acostumado E aquela memória afetiva De quando tipo É criança, sabe Que a mãe leva Compra o McDonald's feliz Então por isso que eu acho que a gente Acaba acostumando O óleo do Burger King Eu acho ele gostoso Só que não dá pra comer muito Porque é bem oleoso Gente E aí, Júlio Como que tá a sua vontade De comer um lanchinho? Olha Como eu já comi no Mac Recentemente Eu acho que eu vou de Burger King Pra tentar comer um pastel Dentro do hambúrguer Pra ver qual que é a situação Do desafio E Burger King é mais difícil Então Vamos fazer um desafio pesado Pastel no antes, gente Se você tá curioso pra comer Come lá no Burger King Pastel no antes Então Vídeo sábado Do desafio Do Mega Stacker Mussarani Empanada Uma torre? Uma torre zona Com bastante ônion E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do meu vídeo Se você gostou de me ver sorrindo Aproveita pra deixar o like Aqui Se você sorriu nesse vídeo E não é inscrito ainda nesse canal Aproveita pra se inscrever também E mais vídeos no canal Vocês conferem aqui embaixo Vídeo das 40 mil calorias E também Um KFC Vestos Popeyes Valeu, galera Tchau Até o próximo vídeo Até sábado